Eu tô aqui na Black Tie, a loja mais tradicional do país em aluguel de traje, junto com a Alice, que é uma das proprietárias, e ninguém melhor pra falar da Black Tie do que a própria dona do negócio. Tudo bom, Alice? Tudo bem, Edson? O que vem a ser a Black Tie? A Black Tie é uma empresa locadora de roupas que está há 15 anos no mercado e aluga roupas de alta costura. Noivas, roupa guia, masculino, infantil. Aliás, o grande negócio hoje em dia é você alugar. Por exemplo, um vestido de noiva que você usa uma vez na vida e gastaria uma fortuna de 6 milhões a 8 milhões pra ter um vestido, sendo que você vai usar só uma vez, você pode alugar a partir de quanto? A partir de 500 mil cruzeiros você pode alugar uma roupa maravilhosa. O Abier a partir de 100 mil cruzeiros. E a pessoa gastaria de 1 milhão a 1 milhão e meio, mais ou menos, pra ter uma roupa. Pra comprar essa roupa. E o que é melhor, você nunca vai repetir a roupa também, né? Lógico. Você vai sempre ter uma roupa diferente. A promoção que a Black Tie está fazendo é durante o mês de fevereiro, pra você que fizer a sua reserva de aluguel. Mesmo que você vá casar em outra época, em outro mês, você fazendo a reserva de aluguel em fevereiro, você ganha o dia da noiva e mais o aluguel da roupa do noivo. Isso. Mas pra isso precisa fazer o que, Alice? Ela precisa alugar a roupa dela, a noiva, trazer o noivo e os padrinhos. Tá certo. Então ela teria essa cortesia que um dia da noiva hoje tá custando 440 mil cruzeiros. Ela ganharia fazendo a reserva do aluguel em fevereiro. Isso. Tá. E... Mais o aluguel... Do noivo. Do traje do noivo. Isso. Olha que imperdível o que a Black Tie tá fazendo pra você. Agora só falta você arrumar o noivo, porque o resto a Black Tie cuida. Sem dúvida. É isso. A Black Tie tem dois endereços aqui na Rebouças. Qual é o número, Alice? 2-8-2-3. E também na Amel da Tietê, 658. O telefone pra você tirar qualquer dúvida ou adquirir qualquer informação, 853-965, 5 de segunda a sexta até as 10 e aos sábados até as 18 horas. É só arrumar o noivo, porque a Black Tie cuida do resto. É, nós fazemos o resto.